Ô Blox, Emilo, o que que aconteceu? Tô triste, sabe? Por que você tá triste? Porque eu tô... Mas, mas por que? Tem que ter um motivo por que você tá triste, né? Eu tô triste porque eu não posso... Eu não tenho Shadow. Ah, você não tem Shadow? Não. Ó, você foi uma boa menina esse ano? Ah, eu fui. Você tomou banho? Banho? É! Você escovou o dente? Serve no sábado? Não, porque você... Não, eu tomei, eu tomei, eu tomei, eu tomei, eu tomei. Tá bom, vai, serve. Você tem que ser alimentado muito bem? É, eu como batata frita, eu como carne. Tá bom. Olha, se eu te disser que eu posso fazer uma mágica, você não vai poder ter um Shadow. Mas, eu posso te transformar em um Shadow. Ah, o quê? Como? É, isso que você ouviu. O quê? Eu posso ser um Shadow? Tá, você quer? Eu quero um Shadow, eu quero, eu quero. Tá bom, então... Como que eu vou fazer isso? Ó. Eu te lembrei que eu sou adulta. Ah, lembrei. Ó, a gente tava aqui no parquinho, eu vou te levar até um lugar, tá? Tá bom. Ó, vamos seguir essa ponte. Ah, chega na ponte, ok. É. Tu vai me... Ei, Cami, a ponte me engoliu. Não, é porque eu pude... Ela é assim mesmo. Ah! Que foi? Uma aranha! O que é isso? Uma aranha, Cami! Oxi! Oxi! O que aconteceu com a Naptime? Eu, gente! E as outras, gente! E as vacinas? E em vasanhas? E como é que a gente volta pra lá? Meu Deus, eu não consigo passar pra lá. Meu Deus, pera. A gente tem gravidade zero. Respeito, sou uma astronauta. E agora? Como é que a gente vai? Agora, ó. Vem cá. Você tá vendo que ali tem um Shadow? Você vai me dar esse Shadow, Cami? Clica no Shadow. Clica no Shadow. Você vai clicar nele? É. Ah, meu Deus, como eu tô linda. Eu sou muito valorizada, Cami. Você também vai ser o Shadow ou você vai ser outra coisa? Tem como você ser outra coisa? Eu vou ser outro pet, né? Porque eu não vou ser igual você. O que que você vai ser, Cami? Olha aqui. O que que eu vou ser? Vem cá, vem cá. Eu vou te seguindo. Esse elefante aqui não tem no Adoptime. O que? Qual? Esse elefante com chifre. É verdade. Mas isso aí tem um acessório que é um chifre. O que que você vai ser, Cami? Eu vou virar um negocinho mega. Qual o nome disso aqui? É o Cerberus. Ai, gente, eu buguei dentro do Cerberus, cobrinho. Ô, Cami, cadê você? Você sumiu daqui, Cami. Não te vejo. Eu vou virar o seu inimigo. Tu vai ser inimigo? Não quero ser sua inimiga, não. Mas eu vou virar um Frosty. Oi. Oh, my God. A gente consegue voar. Vamos voar, vamos voar. Ah, eu acho que põe... Ah, eu pus asa. Eu vou por asa. Eu põe, eu pus asa. Como você fez isso? Você consegue voar? Como você fez isso? Aperta no botão em cima, no quadradinho aí. Tem wings. Wings. Meu Deus. Cami, eu vou me esconder. Mas como você fez a voar alto? Ah, tá. Eu pulei. Tá, vai. Cami, tem um shadow aqui no meio do mapa parado. Vem ver. Aqui em cima, ó. É tipo como se fosse alguém voando. É tipo isso, né? Só pra você ver. Vem ver. Pera aí. Deixa eu usar minhas wings. Parado no mapa. Deixa eu ver. Oxe, gente. Esse shadow é maior que você. Ai, cadê? Tá, eu vou ficar ali na festa da piscina e você tem que se esconder. Tá bom. Ó, enquanto isso, eu vou pedir pros vlogs do vídeo deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nem o dia aqui do do canal, porque são de 2 a 3 vezes por dia. É de um seu canal que eu te dar todos os dias. Isso mesmo, gente. Então se inscreve, porque é muito... Olha isso, gente. Meu Deus. Hoje tem outro shadow. Não existe? Não. Eu tô um pouco... Eu tô... Como é que voa mesmo? Não esqueci como é que voa. E daí você vai apontando a câmera pra cima. Tem um shadow vermelho aqui, Cami. Vem ver. No tom da ponte vermelha. Eu vi, mas eu acho que não é um shadow. É um shadow isso? É um bate shadow? Que pet é isso? Vem ver, Cami. Eu tinha visto ele, mas eu não tinha visto ele em cima. Não. É uma mistura de shadow com asa de morcego. Vem ver. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não. Ou é uma mistura de frost com shadow? Deixa eu ver, pera. Ou é um frost? Oh, meu Deus, gente. Ah, eu tô um pouco perdida. Que pet que é esse? Pera, eu tô chegando aí. Tô chegando aí. Olha. Oxi. Não, eu acho que é um frost vermelho. Você é um shadow vermelho, Mila. É um shadow vermelho? Porque ele tem a língua roxa. E o shadow também, só que a cabeça e as asas são vermelhas. Ficou muito bonito, né? Nossa, adopt me. O nome dele ia se chamar Evil Shadow. Evil Shadow. Tá, Cami. Me escondi. Me acha. Oxi. Mas já? Uhum. Eu tô escondida. Deixa eu ver. Vou procurar primeiro pelas pontes. Você vai dar quente ou frio? Alguma dica? É porque nem eu sei direito onde eu tô. Meu Deus do céu. É, eu só posso dizer verde. A cor verde. Tem muito... Ah, não, né? Tem muito verde no adopt. É, deixa eu ver outra coisa. É... Árvore, vai. Árvore. Ah, tá. Vou começar por essa aqui no centro. Deixa eu ver. Não, não tem nada aqui. Eu não sei direito onde eu tô, Cami. Meu Deus, nem você sabe se você se escondeu. Eu posso me transformar em alguma outra coisa, Cami? Pode. Pode? Pode. Quais outros pets pode? Você pode se transformar. Os Cerberus. Você pode se transformar. Você pode ser vaquinha? Eu podia ser uma vaquinha, será? Deixa eu ver se você pode. O que que você pode? É que tem que ter o botãozinho, né? O botãozinho. Mas quais são os pets que tem botãozinho? Você pode transformar no Cerberus. Aqui, ó. No Frost, no Shadow. No Frost, no Shadow. E qual mais? Deixa eu ver. Aí, ó. Na girafa. Vai, me acha que eu quero virar uma girafa. Me acha. Ó, se você me achar, eu posso me virar numa girafa. Então, por que eu quero que você vire uma girafa? Não. Então, se você me achar, você vira. E se você não me achar, daqui 30 segundos eu viro a girafa. Um, dois, três, quatro, onde você tá? Eu não sei, eu vou te procurar essas árvores pobres. Cinco, seis, sete, oito, nove. Não, não, calma, calma, calma. Dez. Esse frouxinho pop divulgou. Doce, você tá sem asa. Treze. Quatorze. Eu vou dar minhas wings. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Será que você tá aqui? Dezenove. Hoje, cadê você? Vinte. Deixa eu ver, pera. Vinte e um. Você não tá aqui? Vinte e dois. Cadê a tua? Vinte e três. Vinte e quatro. Cadê você? Vinte e cinco. Vinte e cinco e meio. Gente. Vinte e seis. E depois do vinte e seis vem o quê? Vem o vinte e sete. Sete. Depois do vinte e sete vem o quê? Vem o vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Cadê você? Você não me achou, cadê? Eu tô aqui, ó. Vem ver. Aqui, ó. Eu tô perto, tipo, onde é o campamento? Cadê? Eu acho que é onde é o campamento. Eu tô perto do campamento. Não é onde era o campo de futebol, eu acho. Ou é a loja de brinquedo? Loja de brinquedo, Cami. Loja de brinquedo. Aqui, ó. Onde é a loja de brinquedo. Tá vendo? Tô vendo. Tá bom. Vamos nós duas virar girafa. Vai, vai. Eu deixo você virar girafa também. Ô, Mila, eu não tô conseguindo virar girafa também. Para, Cami. Tá fazendo cócegas. Ah, é você? Ah, fala sério, né? Eu tô muito linda. Olha. Uma girafa. Pera. O quê? Você não vira girafa? Olha. Oxi, porque tu tem uma galinha. Eu tenho um frango na mão. Meu Deus do céu. Cami, eu adorei a girafa, Cami. Eu também. Eu tô me sentindo muito rica. Eu sou rica. Cami, olha isso. Vem ver. Até as girafas se hidratam. Cami, que maravilha. Nossa, eu sempre sonhei em ser um pet. Agora eu posso ser um pet do Adoption. Olha, eu não tenho um bate, mas eu sou um bate. Ai, se tiver. Sabe qual um pet se tivesse? Eu com certeza viraria. Ah. Uma vaquinha. Mas tem uma vaquinha. Você não pode virar vaca? Eu queria virar uma vaquinha. Eu acho que pode virar uma vaquinha. Será que tem algum pet no mapa ainda que a gente não viu, gente? São seis pets que eu não tô com a família, que a gente pode virar, Cami. Seis, tá. Girafa, Cerberus, Frosch, Shadow. Tem mais dois. Tem mais dois? Quais são, será? Que a gente pode virar. Tem uma vaquinha azul aqui, ó. A gente não pode virar ela. Tem uma vaquinha, parece que eu dou um Overlook essa daí. É verdade. Ah, não. Oxi. Quais são os outros pets? Então, a girafa tá num lugar pouco na VV, então pode ser que os pets sejam um pouco afastados. É, eu vou procurar o acampamento, tá? Tá, eu vou procurar perto da festa da piscina. Gente, aqui na ponte de madeira eu achei um kitsune, olha. Ai, que legal. Eu não achei nenhum. Ah, peraí. Pra virar, eu preciso dar reset. Eu tô aqui no acampamento. Será que tem mais algum? Você vai virar kitsune? Deixa de ser uma girafa no seu kitsune? Não, eu vou ficar com a minha girafinha mesmo. Não, aqui no acampamento não tem nenhum, Cami. Tem uma vaquinha aqui no rio, mas também é igual do Overlook. É a Lavender Cow. Porém, não tem o botãozinho pra virar ela. Qual será o último pet que a gente pode virar, Cami? Bora procurar. Blox, a gente não conseguiu achar o sexto último pet. Então, eu tô convidando vocês pra entrar aqui nesse jogo e procurar o sexto pet. Deixar aí nos comentários quando vocês acharem. Qual é o sexto pet e se vocês conseguiram virar ele. Então, agora eu tenho que deixar de ser pet, porque eu tenho aula. Então, eu vou fazer uma mágica. Ó, um, dois, três. Pronto, gente. Agora eu sou uma humana de novo. E o meu pet é uma girafa. Ah, bye bye, Cami. Então, eu vou continuar essa girafa, porque eu tô me achando com essa girafa. Ok, beijinhos da Cami. Beijocas da girafa, Mila. Te vejo no próximo vídeo. Yes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso mesmo.